Bom dia a todos. Vamos começar então esse debate discutindo uma condição muito relevante e com uma pergunta. A fibrilação atrial. A relutância em enticoagular todo paciente com fibrilação atrial é justificável? Então, essa é uma questão clínica relevante na prática clínica, tendo em vista o aumento da idade dos pacientes, das comorbidades e muitas vezes das contra indicações para enticoagular, o que nos leva a esse receio, essa pergunta muito frequente.